É tenso de um tempo, ver tudo isso na minha frente, cachaça, cigarro, tudo isso, oi livremente O que custa a malvada ser vendida na farmácia, se vende dor e danflete de pirona Eu quero a minha planta, chama da maconha, Mario Hanna de Mary Jane e a famosa que dá onda Um, dois, é nóis, então tá tranquilo viajando e beijo lindo Salve, naufragos da web, sejam bem-vindos ao canal Danificando Eu sou o Daniel Gonzaga e eu estou gravando de madrugada Por isso eu tô falando baixinho, já passa de uma e meia da manhã E acabou de sair aqui o trabalho, o 18K, o álbum do WC no Beat chamado 18K Eu vou fazer a reação, a conferência de algumas faixas Então eu vou fazer com tom reduzido, demorou, mas eu espero que vocês curtam da mesma forma Eu vou começar pela faixa do BK, MC Maneirinho e Sain, em homenagem a Troá A Troá, acredito que seja assim a pronúncia Vamos que vamos, porque a galera já falou que tá peso, mano Por gentileza, fortalece aí com o like, se inscreva no canal E se você já é inscrito, ativa as notificações pra não perder as novidades Olha o corre que a gente tá fazendo pra trazer o vídeo aqui em primeira mão, demorou? Vamos que vamos, partiu! Só lembrando que lá no final da descrição tá o link pros canais parceiros Não deixa de conferir depois do vídeo, eu vou deixar e vou indicar o Conectados ao Rap É um canal que faz reação de bastante qualidade Mas vamos que vamos pra esse reaction 3, 2, 1 e play WC no beat certo, 18k, BK, Lock 7, Pirâmide Perdida É o trap, é o funk, então vem, então vem, e aí, 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 aí WC no beat, haha, e aí concorrência, vai ter que estudar muito Hoje eu vou botar, hoje eu vou botar nessa novinha WC no beat, pode convocar, mena já trua com essa amiguinha Vem jogando a bunda na minha cara, ela segue e não para Poupa do olho, fica bom, ela vem por cima da minha vara Marulô fumando, minha figura naquele pique Ela só quer fuder ouvindo WC no beat Enquanto ela se beija, eu aperto um beck Ela sobe na mesa e rebola bem WC já falou que é o funk, é o trap É tipo do trazer tua amiga também Nós bebe, nós fume, nós fode bem Continua girando as notas de 100 Escuta o papinho, ele vive bem De rola, nunca quente, cê sabe quem Hidromassagem, é só vai e vem Gangue da melhoria, tem pra ninguém Sentar pro maneirinho, pro becar também Olho o verbe que então vem neném No beat do dub ela vai além Vem jogando de quatro no meu arém Chama aquela amiga solteira também Você sabe de fato, eu te trato bem Então chama mais uma garrafa Pede mais do senhor Sobe que cano e não para Esquece do mundo lá fora Chama homenagem a trua Tu e tua amiga é 18k Mestre de caco, tá que cá de lá Vem, daquele jeito não pode parar Hoje eu vou botar Hoje eu vou botar nessa novinha Tá descendo o beat Pode convocar Mena já truaca, essa amiguinha Tá querendo o jeito Vem jogando a bunda na minha cara Ela sei que não para Pro badulho fica bom Ela vem por cima da minha vara Marulô fuga no rumo Ela ficou naquele pique Ela só quer fuder Eu ver no W, seno, bitch Maneirinho vai tá Tá mesmo E o Sain vai tá Tá mesmo E tem várias mulher Tem mesmo É a dona do verão Tá vendo Até os amigos que é casado Tá ligando Perguntando qual a boa Sabe se tá o BK Mano, W, isso é fato Vai tá todas E lá vem minha ex me ligando Papinho e fofoquinha Que ficou sabendo que eu tava na festa Com duas meninas bem lindas Baby, tu tá ligada Diz pior Já era Não eram duas Eram três Uma de cada estilo Tipo as Pantera Desculpa todas as mina que eu errei Eu juro até pra ser esse cara Legal desde o começo Mas sempre que eu erro no amor Uma nova eu conheço Agora entende Eu vivendo o erro Eu vivo Elas vivem Metido W Geral dança Sem ciúme Elas vivem Se organizar Geral trança Hoje eu vou votar Hoje eu vou votar Nessa novinha Pode convocar Menas já truá com as amiguinha Tô querendo ser Vem jogando a bunda na minha cara Ela seque e não para Pro bagulho Fica bom Ela vem por cima da minha vara Marulô fuma no Ficou naquele pique Ela só quer fuder Eu vendo W Seno Bitch Eita porra Que som Pesado Que som cabreiro Mano Eu nem vou me estender muito Mano Nem vou me estender muito Eu vou pedir licença aqui Mano Que som 10 barra 10 Cabreiro Mano Som de balada Pra embrasar Pra geral Chegar pesado Ó No passinho aqui Mano Meu chão até tá gasto Aqui depois de tanto passinho Que eu fiz Sério Gastei meu piso 10 barra 10 E tudo isso Graças ao The By Us Cansei até Dancei demais Mano Que satisfação BK monstro Saem monstro Maneirinho Ó Suave Que som 10 barra 10 O beat ali Envolvendo funk Trap Sensacional Sensacional Não tenho o que falar É um som que É tudo descontraído É tudo descolado E vai pra cima mesmo Tá ligado Da hora Cheio da hora mesmo Som de festa Som pra curtir Tem muita ideologia É mais um papo aí Pra galera Chapa Chapa Demorou E eu achei Fino Fino Mano Tranquilo Eu vou pedir Que você deixe o like Se inscreva no canal E se você já é inscrito Ativa as notificações Pra não perder as novidades Demorou Vou deixar no final da descrição O link dos canais parceiros Não deixa de fortalecer O Conectados ao Rap Moleque Gente Fina Meu parceiro Então ó Tamo junto Com a ligação Bem Ficamos por aqui Até uma próxima Tamo junto É nóis E sal Ok? É tenso de um tempo Ver tudo isso na minha frente Cachaça e cigarro Tudo isso Oi livremente O que custa a malvada Ser vendida na farmácia Se vende Dorido Atleto de pirona Eu quero a minha planta Chama da maconha Mario Hanna De Mary Jane A famosa aqui da onda Um, dois É nóis Então tá tranquilo Viajando Me beijo